Pois é, gente, nós estamos falando de tantos reajustes aqui, né? E o aumento no valor da gasolina continua mantendo a inflação alta, inclusive na capital em Campo Grande. Pra vocês terem uma ideia, o IPCA acumulado, né? Acumula, na verdade, uma elevação de 11,4% em 12 meses. A Giovanna Dalsaker tem os detalhes pra gente. A alta de 2,85% do preço da gasolina em outubro foi responsável pelo maior impacto individual da inflação no mês. Com isso, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, se manteve elevado mesmo com a desaceleração frente a setembro. Essa foi a sexta alta consecutiva do valor do combustível, que subiu 32,7% no ano. Aliado aos altos preços pagos pelo etanol, que teve alta de 3,35%, e do diesel, que teve alta de 6,57% em outubro, os três contribuíram para que o grupo transportes tivesse a maior influência na inflação, de 0,44 ponto percentual. Já no grupo habitação, houve uma desaceleração na variação que foi influenciada pela energia elétrica residencial, que teve queda de 2,46% no mês anterior. Isso ocorreu devido à lei sancionada pelo governo estadual em setembro, que reduziu o ICMS sobre a tarifa de energia elétrica. A alta mais representativa do grupo de habitação foi do gás de cozinha, de 5,17%, que acumula alta de 41,9% desde julho do ano passado. A inflação aumentou 1,05% em outubro, uma queda de 0,2 ponto percentual frente a setembro. No entanto, em 12 meses, a alta acumulada é de 11,41% e de 8,24% em um ano.